Bom dia a todos, bem-vindos a um novo dia e hoje há um dia da causa do torneio em que se acorda cedo. São no momento 6h21 e eu vou agora arranjar almoços e lanches para comer um torneio. Tenho aqui este pão para descansos e bolachas e coca-colas e isso. Por isso tenho que arrumar isso porque daqui a bocado eles vão passar a bocada para me vir buscar. E depois venho para o torneio que é um torneio de sénios em Cascais. Mais que corretamente ao que a B10, que é uma localidade lá perto. Por isso já nos vemos daqui a bocado. Nós chegámos daqui ao pavilhão há algum tempo, mas eu só estou a gravar agora porque... Fui do lado dos primeiros jogos e depois tive que arbitrar porque perdi. Infelizmente. O caso do primeiro acesso foi bem boi-rinhas. Ficou para aí 21h19 ou 21h08. Estava a ganhar e tudo. Depois perdi. Quando se comecei até estava bem boi-morte, já não consegui jogar quase nada. Agora tenho um jogo há uma e meia de pares e acho que é tudo. Agora tenho que estar à espera. São 10h49. Está ali o Nick há um campo profundo de jogar. E depois está ali o João que ganhou o Lee. Ganhou um jogo. Mesmo boi-rinhas também. E o Nick está um igual nos sets. Se ele ganhar 12 sets. Vamos lá ver se ele ganha isto. Estou neste momento a acabar o vlog do dia de ontem. Isto aqui agora vai deitar. E depois tenho que estudar a química porque vamos ter o último teste na terça-feira. E depois ainda temos uma apresentação oral portuguesa na quarta. Tem que ser o último esforço. Na última semana de aulas depois vai ser muito fixe em Calpe. A viagem de finalistas vai ser mesmo muito fixe. Mas agora temos de ajudar tudo por tudo. Esforçarmos a trabalhar para conseguir os resultados que queremos. Isto se calhar pareceu muito um discurso muito evasional. Temos que trabalhar. Não sei o quê. Eu vou acabar de dar o vlog e depois vou trabalhar. O pessoal está no torneio de badminton. Eu espero que eles estejam a gravar coisas. Quis lá. Espero que sim. Aleixei o cotovelo. Então. É melhor para dar para ti. Já fiz todos os meus jogos. E pedi todos. E agora é só esperar que o Nick e o João joguem os jogos deles. O João vai ganhar a foda. E o João está outra vez naquele sítio a jogar. O que eu falei há bocado do Nick acabou por ganhar. E... O que mais tem que dizer? Vem 21... 21... 16. 21 16. Não sei se é fraco. Bem bocado eu vou ali ao café porque... Segundo o Nick há bombas. Eu quero ver se ele tem lá a Jelly Beans. Que é a minha bomba preferida. E... Não sei o que mais dá para dizer. Ok. Eu apenas queria dizer que vou comprar um granizado de melancia. E está aqui. Deve ser bom porque... Melancia é bom. E melancia também é bom. Por isso... 1 mais 1. 2. 2 vezes bom. Igual. Excelente. Matemático. E agora vou experimentar. E... Deve ser bom. Confirmo que é bom. Na verdade... Como vocês podem ver já não estamos no pavilhão. Viemos aqui. Estávamos agora a dizer. Mãezinha e assim. Mãezinha. Boa da filha. Nós viemos aqui ao Freeport. Rabei por não gravar mais nada lá. O Nick jogou uma porcaria. O Nick chupam. Estou a brincar. Eu não posso dizer que o Nick jogou uma porcaria. Porque se o Nick jogou uma porcaria. Então eu joguei... Nada. Nada. Por isso. O Nick jogou bem bem. E eu também joguei bem bem. E jogaste. Foi o primeiro jogo. Primeiro sete. Pronto. Estamos agora na Freeport. O Nick vai... Vai comprar um polo. E... Eu vou acompanhá-lo. Eu vou ser o homem da relação. E ele a mulher que vai às compras. E pronto. Vai ser isso. Eu já estou em casa. Na Freeport. Acabei por comprar esta carteira. Na Pull&Bear. A se ver se há de melhor luz. Pronto. Esta carteira aqui. Que é fixe. Porque é pequenina. E fininha. É fixe. Porque não vai incomodar. Tem um padrão fixe. Depois. Uma coisa boa. É fixe. Que minha mãe me comprou. Que foi ao Fora Almada. Foi este cubo mágico. Da Rubik. Oficial. Vamos lá ver este a focar. Vá. Telemóvel. Rubik. E é um novo modelo. Um modelo que eu nunca tinha ouvido falar. Que no centro. Em vez... É uma esfera. As pessoas que percebem cubos mágicos. Irão perceber como é que isso é. É uma esfera boa estranha. Em vez de ser aquela estrutura. Que é tipo mais... Entre aspas. É uma esfera boa estranha. Mas pelos vistos. Utiliza melhor. É mais resistente. E isso tudo é só coisas boas. Por isso. Deve ser bom. E pronto. Acho que é a casa. E vou agora descansar um bocado. Também boé cansado. Ontem acabei para não gravar mais nada. Porque estava bem cansado. E fui logo dormir. Por isso agora acabar o vlog no dia seguinte. Olha vês. Está aqui o cubo. Então é contente. Porque é um cubo da Rubik. Isso é boé fixe. Se bem que o cubo da Rubik não utiliza tão bem. Como o cubo que eu comprei no chinês. Já sei. Mas... É da Rubik por isso. Deve ser bom. Depois... O cartel é muito satisfeito. E... Não tenho nada a dizer. Queria pedir desculpa por não ter gravado lá a grande coisa. Mas... Também é um bocado repetitivo. Está sempre a gravar os jogos. Porque é quase a mesma coisa. Mas podia ter gravado mais na Freeport e assim. Mas acho que não se pode gravar dentro das lojas. Não sei. Por isso. Espero que vocês tenham gostado da mesma do vlog. Se gostaram nem goste. Partilhem. E subscrevam. E... É o que eu digo. Tem que colocar todos os vídeos. Por isso. Até amanhã.